Malaquias. 1. Peso da palavra do Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vos dizeis, em que nos tem amado? Não era Exaú irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó, e odiei a Exaú, e fiz dos seus montes uma desolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Ainda que é dom diga, empobrecidos estamos, porém tornaremos a edificar os lugares desolados. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, e eu destruirei, e lhes chamarão, termo de impiedade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E os vossos olhos o verão, e direis, o Senhor seja engrandecido além dos termos de Israel. O filho honra o pai, e o servo o seu Senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E, se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vos dizeis, em que nós temos desprezado o teu nome. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis, em que te havemos profanado. Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Por que, quando ofereces animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereces o coxo ou enfermo, isso não é mal? Ora apresenta-o ao teu governador, por ventura terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, eu suplico, peça a Deus, que ele seja misericordioso conosco, isto veio das vossas mãos. Aceitará ele a vossa pessoa. Diz o Senhor dos Exércitos. Quem há também entre vós que feche as portas por nada, e não acenda de balde o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei oferta da vossa mão. Mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre os gentios o meu nome, e em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso, e uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre os gentios, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vos o profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, isto é, a sua comida é desprezível. E dizeis ainda, eis aqui, que canseira! E o lançastes ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos, vos ofereces o que foi roubado, e o coxo e o enfermo, assim trazeis a oferta. Aceitaria eu isso de vossa mão? Diz o Senhor. Pois seja maldito o enganador que, tendo macho no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor o que tem mácula. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é temível entre os gentios. Malaquias 2 Agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. Se não ouvirdes e se não propuserdes, no vosso coração, dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós, e amaldiçoarei as vossas bênçãos. E também já as tenho amaldiçoado, porque não aplicais a isso o coração. Eis que reprovarei a vossa semente, e espalharei esterco sobre os vossos rostos, o esterco das vossas festas solenes, e para junto destes sereis levados. Então o sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança fosse com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz, e eu lhes dei para que temesse. Então temeu-me, e assombrou-se por causa do meu nome. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade converteu a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens buscar a lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vos vos desviastes do caminho. A muitos fizestes tropeçar na lei. Corrompestes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis, e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizestes acepção de pessoas na lei. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Porque agimos aleivosamente cada um contra seu irmão, profanando a aliança de nossos pais. Judá tem sido desleal, e abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. O Senhor destruirá das tendas de Jacó o homem que fizer isto, o que vela, e o que responde, e o que apresenta uma oferta ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazeis isto outra vez, cobrindo o altar do Senhor de lágrimas, com choro e com gemidos. De sorte que ele não olha mais para a oferta, nem a aceitará com prazer da vossa mão. E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira, e a mulher da tua aliança. E não fez ele somente um, ainda que lhe sobrava o Espírito? E porque somente um? Ele buscava uma descendência para Deus. Portanto guardai-vos em vosso Espírito, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, o Deus de Israel diz que odeia o repúdio, e aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto guardai-vos em vosso Espírito, e não sejais desleais. Enfadais ao Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis, em que o enfadamos? Nisto que dizeis, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada, ou, onde está o Deus do juízo? Malaquias 3 Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vos buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vos desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá, quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do Ourives, e como o sabão dos lavandeiros. E assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão oferta em justiça. E a oferta de Judai de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos, e como nos primeiros anos. E chegar-me-ei a vos para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o diarista em seu salário, e a viúva, e o órfão, e que pervertem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, o filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos, mas vos dizeis, em que havemos de tornar. Roubará o homem a Deus. Todavia vos me roubais, e dizeis, em que te roubamos. Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vos uma benção tal até que não haja lugar suficiente para recolher-des. E por causa de vos repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéreo, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vos sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vos dizeis, que temos falado contra ti? Vos tendes dito, inútil é servir a Deus, que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos, e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberdos, também os que cometem impiedade são edificados, sim, eles tentam a Deus, e escapam. Então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele, para os que temeram o Senhor, e para os que se lembraram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias. Poupá-los-ei, como um homem poupa a seu filho, que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus, e o que não o serve. Malaquias 4 Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos, e todos os que cometem impiedade, serão como a palha, e o dia que esta para vir os abrazará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas. E saireis e saltareis como bezerros da estribaria. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Eurib para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha, e fira a terra com maldição. Fim. Amém.